Apertei Apertei ué Está fumando? Eu não sei se está filmando ou não Joga, joga, joga Joga, joga! 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 Jogoo! Meu Deus! Joga, joga! Vá, 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 vá Vá! Vá, vá, vá Dança Dança Vá, vá Vá, vá 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 muito linda o que é isso vem beijinho vovô Olha pra cá mamãe o meu cabelo punk, cadê o punk da vovó E aí, ele conseguiu. Ele não vai estar lá no próximo dia. E aí, ele vai! E aí, ele vai! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí? Tá bom! Tá bom! Joga mais uma vez! Joga! Joga! Não! 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 Vamos ver a cara desse pai aqui, ó! Ah! That's it! Acabou! Ah! Mateus! Mateus! Oi, Mateus! Lindo! Meu amor! Eu quero filmar você também, eu também quero vovô! Eu também quero vovô! Tô fazendo cocô vovô! De novo? Amor de vovô! Amor de vovô! Tchau!